Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje trago a resenha da vitamina C nanoencapsulada da Tracta. O laboratório que fabrica o cosmético encontra-se ativo na Anvisa e o cosmético regularizado. Deixarei os links na descrição do vídeo. O produto pode ser encontrado facilmente na internet por R$ 55,00. A embalagem é de vidro. O conta-gotas é em plástico possuindo 30 ml de produto. Um dos pontos que eu gostei é que a marca possui um site bem explicativo com todas as informações necessárias, assim como a lista de ingredientes. Falando sobre os ingredientes, não vamos ter a vitamina C pura, o ácido ascórbico. Aqui nós temos um derivado, o palmitato de ascorbio a 10%. Ele é nanoencapsulado, que protege o ativo da oxidação na pele antes de penetrar nas camadas mais profundas do tecido. Assim, o derivado da vitamina C fica protegido em cápsula e vai agindo ao longo do dia. Outro ponto positivo dessa tecnologia é que garante uma boa estabilidade ao ativo. Vamos ter também o ácido hialurônico, que vai ajudar a manter a hidratação da pele, assim como também a glicerina. A vitamina C é um antioxidante que vai ajudar a combater os radicais livres e o envelhecimento precoce da pele. Seus efeitos são visíveis a longo prazo, sendo uma excelente forma de prevenção. Eu particularmente gosto de usar de dia, mas você pode usar como preferir. A marca recomenda usar de 1 a 2 vezes ao dia e promete resultados em 28 dias. A vantagem do derivado de vitamina C é possuir maior estabilidade, garantindo menor oxidação do produto. Porém, a maioria dos estudos são direcionados para a vitamina C pura, ou ácido ascórbico, que entrega resultados mais potentes. O derivado também funciona, porém de forma menos eficiente. Qualquer produto que tenha na composição ingredientes diferentes do ascórbic ácido é um derivado. Iniciando a aplicação, já percebemos a textura super fluida e muito fácil de espalhar. Porém, é levemente pegajoso, lembrando algo oleoso, mas de forma bem suave, secando após alguns minutos. O perfume é cítrico, agradável e logo desaparece após a aplicação. Ele é indicado para todos os tipos de pele e se comportou muito bem na minha, que é oleosa. Mesmo usando com outros produtos, a oleosidade não aumentou e também não tive problemas com acne. Eu concluo esse vídeo dizendo que nós temos um grande produto com um sensorial incrível para quem tem a pele oleosa. E mesmo você que tem a pele seca, vai super se beneficiar por causa do ácido alurônico e da glicerina, que vão dar uma super hidratada. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários, que vai ser um prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo.